Disseram, por Emanuel, Psicografia de Chico Xavier. Disseram que não vencerás em teus empreendimentos, que atravessarás longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalentas, que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sobre pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continuo agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Assim seja.